Governador, só para a gente encerrar essa questão fiscal, o senhor disse que as manchetes exageraram, mas existe ali uma certa contraposição de rigor fiscal com também a necessidade de se tomar medidas no plano ambiental. Acontece que o Estado obteve uma liminar e ficou sem pagar essa dívida de 2017, antes do seu governo, portanto, até 2022, já no seu governo. E isso acabou agravando a situação fiscal e tornando a dívida ainda maior. Houve, de fato, a seu ver, esse rigor fiscal todo que justifique o fato de outras prioridades não terem sido tomadas? E não tendo sido tomadas, agora a gente não vai ter um gasto muito maior em reparação dessa tragédia? Bom, nós poderíamos usar um roda-viva inteiro para poder falar sobre o tema fiscal. Porque ele é complexo, não, vou buscar seu objetivo, mas é porque o tema é complexo e é importante entender o seguinte. Fazer o ajuste fiscal não é para punir políticas públicas, pelo contrário, é para ter capacidade de investimento nos diversos setores. Basta olhar o que foi a capacidade de investimento do Estado do Rio Grande do Sul em 2018, 2019, e o que é a capacidade de investimento agora, graças aos ajustes que fizemos. Reformas, reestruturação da máquina pública, privatizações que deram ao Estado fôlego para poder estar agora, como eu disse, reequipando o corpo de bombeiros, policiais que foram estratégicos agora, contratando novo serviço de radar meteorológico e outros investimentos em vista das questões climáticas. Então, quando o Estado ficou sem pagar a dívida por força de uma liminar, que foi no mandato do governador Sartori, anterior a mim, até que nós pudéssemos aderir ao regime de recuperação fiscal, justamente essa liminar permitiu que o Estado não pagasse a dívida naquele período para ir buscando condições de se reorganizar. Mas mesmo com a liminar que permitia não pagar a dívida, o Estado estava atrasando salários, o Estado estava sem investir. E ali corriam juros, diferentemente de juros. Sim, claro que aquilo gerou ainda impacto para o futuro. Mas no curtíssimo prazo, o Estado pagando a dívida estava colapsado. Sem pagar a dívida, estava com muitas dificuldades. Por isso que era muito importante, além de conseguir uma liminar para não pagar a dívida, era importante fazer reformas para dentro da máquina. O Estado não tem problema apenas da dívida. Ele tem estoque de precatórios que não foram pagos em governos anteriores, ele tem um déficit previdenciário monumental de 9 bilhões por ano, quase 10 bilhões, que seriam 15 bilhões se nós não tivéssemos feito a reforma da previdência que nós fizemos. E se você tem um déficit dessa monta, o que acontece? É menos dinheiro para investir nas diversas frentes. Então estariam todos aqui reclamando tantos investimentos que faltam, com razão, que tem que reclamar, que tem que pedir, eu também quero investir mais no Estado, e estariam ainda menores do que nós somos capazes de fazer, porque pelo menos 5 bilhões a mais estariam simplesmente sendo drenados pelo déficit do sistema previdenciário. Então, em síntese, ajuste nas contas não é uma agenda, como eu chamei naquela entrevista, ou uma pauta, ou uma ação, ou uma frente de trabalho, seja o que for, que deva ser priorizada em detração dos outros. A gente tem que fazer ajuste fiscal para justamente ter capacidade para botar na educação recursos, para colocar no meio ambiente, para colocar na infraestrutura e todos os temas que a população...